É gostoso. Tem bastante gosto de croque e no fundinho tem um gostinho de limão. Muito bom. Tá saindo fumacinho. É, no final o limão pega. Opa, tem um suquinho. Tô vendo que esse suco não é saborizado com limão. É. Muito bom. Tá poucas vezes mais que o normal. Tá ótimo. É, mas não. Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com um like. Tá ruim, filho? Só porque ele tá tosado mesmo, porque o vídeo não tem nada a ver com ele. Mas hoje eu vou passar um dia inteiro comendo comidas ácidas. Sim, gente, estou nervosa. Porque assim, eu fico com afta com muita facilidade. Então acho que eu vou sair desse vídeo cheia de ácidas pelas comidas ácidas. Mas tudo bem, eu também estou ansiosa porque nem todas as comidas ácidas são ruins. E eu gosto daqueles, pelo menos daqueles fines, azedos, eu gosto. Então acho que eu vou me dar mais ou menos bem nesse vídeo, né? Se vocês também estão ansiosos pra ver como é que vai ser isso, deixa muito like. E se inscreve no canal pra gente bater logo 13 milhões. Se você quer assistir, vem comigo. Primeira coisa é o café da manhã, então vamos ver o que a produção preparou pro meu café da manhã. Gente, é hora do café da manhã e a produção preparou pra mim abacaxi, torrada de limão, cream cheese de limão e água. Acho que essa água é meio turva. Água com limão. Bom, e vamos comer o abacaxi. Eu amo abacaxi, vamos ver se isso aqui tá bom. Eu amo abacaxi, gente. Eu quero provar a torradinha de limão. Olha só, gente. Vamos ver o cream cheese de limão. Cara, como é que vocês acharam essas coisas? É, a gente foi no mercado especial, né? Olha, tem alguém querendo coisas cítricas e azedas. E ácidas. O cream cheese é bom, ele quebra um pouco do gosto. Ah, e é bom. Hum, muito gostoso, gente. É o café da manhã que tá sendo muito bom. Hum, olha o que eu vou fazer. Tô com ideia. Isso é bomba cítrica isso aqui. Tô bom. Hum, começou muito bem. A pior coisa desse café foi essa água. Péssima, não sei nem o que eu tô bebendo ainda. Eu odeio a água saborizada, gente. Água com limão, acho horrível. Mas ó, o café da manhã no geral é muito bom. E agora a próxima refeição é o almoço. Vamos ver o que eles prepararam, né? Gente, pro almoço a produção preparou um miojo sabor limão. Olha só, frango assado com toque de limão. E temos capo de laranja. É laranja uma fruta cítrica. Então vamos lá pra sala que eu vou comer lá. Gente, ignorem o barulho porque tá chovendo, né? Então não temos como parar a chuva. Mas temos um limão. Quer dizer, um miojo de limão. E um suquinho. Então vamos lá. Eu tava jogando Harry Potter, inclusive. Com o meu controle verde que lembra limão. Então vamos lá. Será que é bom? Eu nunca aproveito. Tô até curioso, inclusive. É gostoso. Tem bastante gosto de frango e no fundinho tem um gostinho de limão. Muito bom. Tá saindo fumacinho. É, no final o limão pega. Opa. Quer um suquinho? Comendo esse suco não é saborizado com o limão. É. É gostoso até. É um toquezinho de limão. No início é suave, mas depois você sente bastante. Eu não sou muito forte de limão. Mas não é ruim, não. Aprovado, gente. Tem que precisar a gente fazer um vídeo provando todos os sabores de miojo. Bom, hein? Tem muita boca que a gente não conhece. É a boa, hein? Pronto com limão. Nem sabia que existia. É verdade, a gente compra aquele miojo normal, compra aquele miojo de potinho. Isso aí, passando o dia inteiro só comendo miojo. Eu apoio, hein? Então se vocês quiserem esse vídeo, deixa muito like. E agora, você tem sobremesa? Tem sobremesa, temos. Uou, então eu vou comer pra comer lá na sobremesa. Gente, eu tava comendo, né? Agora eu já acabei e aí caiu o miojo na minha blusa. E agora eu vou trocar de roupa e a sobremesa. Opa, e a produção vai pegar a sobremesa. Eu ia falar que a sobremesa vai pegar a produção. Mas quando eu troco de roupa, a produção vai pegar a sobremesa. Troquei de blusa, gente. E agora sim, Matheus, você pode me dar a minha sobremesa. Fala, prima. Fica. Azedzinha, gente, eu amo um pinho azedo. Essa aqui é uma das minhas xingas favoritas, azedo. Não pode, filho. Ou você quer passar um dia comendo tudo azedo? Muito bom. Tá um pouco azedo mais do que o normal. Tá ótimo. É, mas não. Que isso, prima? Tá muito azedo? Essa tá bem azeda. Acho que eles aumentaram a fórmula. Tá acedinho. A embalagem mudou, né? É, tem até eles que frisam bem aqui, né? Que é azedinho. Então, vou guardar na geladeira e torcer pro lanche da tarde ser melhor. Prima. Oi, primo. Hora do lanche da tarde. O que você tem? Temos aqui... Uou! Batatas. E bono, torta de limão. Só que é uma batata especial. Por quê? Essa batata aqui é uma batata com creme azedo. Uuuh, creme cedro. Bem gostosa. Gostou da batatinha? Ela é azedo no nível certo. É uma mini sobremesa, né? Uuuuh! Uou! That's so beautiful! Nossa, esse biscoito de limão. Não, mas eu acho que esse é diferente, pô. Será? Eu tô sentindo, vai. Vê aí. Tira de limão, pô. Bem gostoso. Os dois juntos é uma combinação perfeita. É um vídeo de comida, gente. O que você, prima, tá gostando? Eu tô gostando. Eu tô provando todas as comidas. E se vocês também gostam de vídeos assim, de comida, comenta aí embaixo que a gente traz mais. Nossa, tá aprovadíssimo. Eu como não gosto de cobre de limão, é isso? Agora a gente volta na janta. Caramba, já tô gourmet, prima. Gourmetizada. Será que vai ser gourmetizada? Estou ansiosa, né? Vai ser gourmetizada. Vai ser cítrica, né, também? Cítrica. Bem cítrica. Vamos ver. Hora da janta e a produção falou que vai me surpreender, então eu tô nervosa pra ver o que me espera. Tcharam. Peixe com limão? Sim, só que tá faltando uma coisa. Calma, não come. Tá faltando limão. Meu Deus, mais limão. Calma, calma, calma. Tá faltando uma coisa. Pequinho cítrico. Maracujá. Gente, que loucura. Meu Deus. É limão com peixe, né? Não é nem peixe com limão. É limão com peixe. Ah, o limão em cima é mais a apresentação, né? Tá gostoso? Limão puro. Eu sinto o gosto do limão. Delícia? Até me incomoda, tipo, colocar um pouquinho de limão no peixe pra nós. Só que tá limão puro. Também tem sal. O primo achou que tava temperado. Tá com sal, temperado? Talvez não com sal. Meu Deus. Deixa eu ver isso aqui de limão. Limão, pra cujar. Preciso de um pão. Só que é uma delícia. Meu peixe. Meu limão com peixe, né? Se eu morder esse limão aqui, vai ser a mesma coisa de comer esse peixe. Mas é uma boa janta. Tem partes que o limão tá mais fraco. Esse aqui não tava. Bom, gente, eu vou jantar. Tem uma sobremesa? Tem uma sobremesa. Pra encerrar. É cítrica, não é? É, é bem ácida, bem cítrica. Meu Deus, eu vou terminar de comer. Terminei. Tem que comer tudo. Vê só meu suquinho. Bom, eu estou vendo aqui. Parece que você acabou de comer, né? Acabei de fazer um esforço pra não passar fome, né? Posso recolher o prato? Porque esse peixe aqui, se eu fizesse assim no limão, ó. Pegasse, enfiasse na boca, ia ser a mesma coisa. Opa, tudo bem. Foi o primo que fez. Mas não precisa colocar tanto limão. Ah, eu vou dar um pratinho pro primo. Obrigada, primo. Bom, mas ó, você pode ir lá pro sofá. Fica bem aconchegada que eu tenho a sua sobremesa. E que é a sobremesa surpresa. Hum, eu gosto assim. Então, eu vou lá. Prima, cheguei. Opa, chegou? Gostou, prima? Amei. Ursinhos ácidos. Da frutonina. Mas calma, também temos sorta de limão butter toffee. Não, gente, nunca comi tanto limão na minha vida. Nunca. Mas vai, vou começar pelo ursinho. Ai, prima, cada ursinho tem um sabor, né? Você sabe como funciona. Mas todos são ácidos. Ai, quer um ursinho. Você quer um ursinho. Pera, passou. Quando passa é bom? Hum, quando passa é bom. Passa. Quando você coloca na boca, você coloca um gosto muito forte. Depois ele passa, depois ele volta. Vou provar azul agora. Tão lindos. Tão ruim. Rosa mais fraca. Muito cítico. Não é ruim não, mas é muito cítico. Quem gosta, provavelmente vai amar isso aqui. Mas eu achei muito cítico. Mas é bem gostoso. E agora eu vou na butter toffee de limão. Você gosta, prima? Eu nunca provei, né? Nossa, cheiro de limão. Cheiro. Ih, é limão purinho. É muito limão. É limão. Acho que tu nunca consumiu tantas coisas de limão. Butter toffee, por favor, me manda a bala de vocês doce de leite. É a melhor de todas. Eu não acho, né? Não, é ruim. É bem gostosa. Hum, bem gostosa. É docinho. Lembra de doce de leite. Com toque de limão. Hum, muito boa. Melhor sobremesa. Gostei muito. E agora teremos ceia ou acabou? Agora acabou, prima. Feliz eu fico triste. É, então. Podia ser uma coisa bem ácida. É, não. Acho que vocês até pegaram leve dessa vez. Mas eu gostei desse vídeo até. E agora que a gente fez ácido, a gente pode fazer o próximo vídeo apenas com coisas muito docinhas, salgadinhas, nada de ácido no próximo. A gente pode fazer com comidas amargas. Se deixarem muito like. Muito like. Gente, pelo amor de Deus, comidas amargas. Eu odeio tudo amargo. Por isso que é amargo, eu odeio. Mas se vocês deixarem muito like, eu vou ter que fazer, né, gente? Então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra eu trazer mais vídeos assim. Bem, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma